Entre a Roma e o Estrela da Amadora, de onde viu o jogo dos italianos com o Sporting Braga? Ainda falta muito para determinar o mercado. Ter empatado frente ao Braga, tem aqui mais uma oportunidade de rodar hoje muito a equipa. Volto a referir, é um jogo de preparação, um jogo de análise, onde nos jogam ideias e tiram novas ideias, novas movimentações, faz parte de um processo de pré-época, portanto vamos ver o que é que este jogo nos pode. Início da partida, para já com o ponta-bela livre a favor. A equipa aparentemente não tem um caminhão. Há um ou outro jogador um pouquinho mais desconhecido, mas estou em querer. Atenção aqui a Dybala, com a bola no poste. É a primeira grande oportunidade de golo para a Roma e para o pé esquerdo de Paulo Dybala. O poste é que sai no ataque da Roma. Para lá a valseita de Sefilar e a entrada de Rui. Não há fora do jogo, como estamos a ver. Não há, não há, não há. Grande passe. Sim, quer o Mansur, quer o Miguel. Pararam. Mais uma vez a Roma a pressionar e a ganhar a bola, ainda no meio campo defensivo da gestão confortável da partida. Depois dos minutos finais houve essa reação da equipa. Minhota, atenção, atravessa a Roma. Pode ir para o golo, o remate e não acerta no outro. Na pré-tipurada este não tem VAR. Neste caso também não seria necessária uma análise muito detalhada porque estava, de facto, adiantado. Mas é a segunda vez. Outro nível de jogadores, outro nível de equipa, naturalmente. E, portanto, é normal também que a Roma tenha, acaba por ter este amplo domínio e crie muito mais movimentações ofensivas do que propriamente tu. O Estrela não deixa de ser um teste exigente e giro também para... Romana. Ganha o pôr, Chris Hansen. Cruzamento para o gigante Smalling. Marca golos com alguma regularidade. Aqui ganha o lance, mas para o corte da Medica. Consegue ainda ganhar. Ali uma boa dupla com o Aloysio. Portanto, é uma equipa que se conhece bem. O Sérgio conhece bem os seus jogadores. Os jogadores conhecem-se entre si e, naturalmente, isto facilita nesta fase. Chris Hansen. Cruzamento é bom. Corte também de Gaspar. Ainda a existência da Roma. Remata-se aí de novo. Sem dúvida em relação ao posicionamento do Aor. E confirma-se o Aor ao lado do Chris Hansen. Portanto, quem está na frente é o Pellegrini. Ele denuncia muito o lado do seu remate. É verdade que duas vezes o Chris Hansen é pelo Matich. Por vezes também o Pellegrini a recuar para esta posição. Agora há, de facto, muitas alternativas para este lugar. E faz um lugar ainda há no banco o Matich. O Bova. O Rio de Janeiro tem sido associado com alguma frequência nestes últimos dias. Atenção aqui ao remate. Sai torto. O remate de Pellegrini. Novo empréstimo de Wijnaldum. Chegou a Roma no ano passado e não foi feliz. E agora fica ali a protestar não sei muito bem o quê. Que o árbitro acaba por fazer falta. Vai ver amarelo. Que ele foi fazer a falta, claramente. E dar nota que este não é um jogo oficial, como sabemos. Mas, Sérgio, é de facto uma equipa, uma equipa fortíssima. Muito eficaz, com uma saída impressionante. Mesmo em ataque rápido é das melhores. O quadro do Auxerro, roubou a Roma. Dibala. Corte de Mansur. Tio Mansur, recordou, roubar muitas bolas no meio campo defensivo do Estrela. Pé esquerdo de Dibala. Tentava ali combinar com o Awar. Cortou. Quer o Luísio, quer o Vitor, quando recebem. Portanto, sob pressão, perde a bola. E fica a linha ofensiva da Roma, de frente aos três defesas do Estrela. Porque, portanto, os laterais já foram embora. E, portanto, naturalmente... O passo não seria para Dibala, mas recebeu o argentino. De imediato a colocar em El Charaui. Muita gente no caminho da bola. Difícil para a Roma entrar ali. Dibala. Qualidade de Dibala. A bola sobra ainda para Cristante. E a queda de Dibala sem falta, diz o árbitro. Patrês, inclusivamente, a inforidade numérica em alguns momentos. Ui. Mais um erro. Pode marcar a Roma. E a bola dentro. Qualidade. Qualidade na finalização da Estrela da Roma. Paulo Dibala. Ficou com a bola e depois com um toque de um chapéu de Dibala que acabou por na frente do marcador. Uma má recepção. Um mau atraso de Miguel Lopes. E depois Dibala fez o resto. Perante o guarda-redes. Um pequeno toque. Sim, verdade. Ela e o Miguel. É um erro aqui dos pretos. Já a recepção é difícil. A bola prende um pouquinho. E depois o passo. Mas, eventualmente, lá está, nós não sabemos como é que funciona em contexto de treino. Eventualmente o Brigitte, que acaba por ser grande. Mas, dar aqui uma nota também muito positiva para esta primeira parte do Estrela. A equipa soltar-se, a jogar, a querer jogar. Uma equipa organizada. Dibala é o craque principal desta equipa da Roma. Foi também o melhor marcador da equipa. Bola para Dibala. Mata no peito. Bola coladinha ao pé esquerdo. A qualidade é, de facto, impressionante. Pode ir. E vai. 2-0. Marca outra vez. Paulo Dibala. É, de facto, um craque. Este argentino. Deste craque argentino. E agora é a Roma. Que conta com ele. Está a iniciar a segunda temporada. É, de facto, impressionante. É mesmo um grande jogador que jogada da Roma. E depois a finalização novamente de Dibala. Tem feito as delícias dos adeptos que vieram ao Estádio Municipal de Albufeira. Novamente a fazer das suas, basicamente. Grande passo também do Aua. E estar aqui em nota também para a classe do Aua. Lá está numa zona um pouquinho mais ofensiva. Como médio ofensivo. Faz grande parte também da sua carreira no Leão como médio ofensivo. Mais próximo da baliza. Muito bem esta combinação a três. Depois com o Dibala novamente a pica. Cá está Belotti junto a Dibala. Fanecerão quatro alterações na Roma para este arranque da segunda parte. Alguns jogos como central. Também revelador, naturalmente, dessas lesões para se for a plateia da Roma nos momentos decisivos. Passa bola para o ar. Dibala. Kristensen. Dibala. Dibala. Cristante. Muita luta pela posse de bola. Ganha a Roma. Sário. Já depois de ter feito o passe. No caso. Como é conhecido também este. Saiu muito cedo para a Itália. Está bom. É. É verdade. Claro que o espaço. O mesmo jogador com mais minutos na equipa de José Mourinho. Foi sempre indiscutível para o Orelho. Dei um pouco espaço também que Sevilhar acabou por ter. Tinha estado 37 na equipa principal do Sporting. Sai bem. A equipa da Roma. Na parte é que... Lá vai ele receber aqui de frente para o jogo e a partir daqui o jogo transforma. Passa de Dibala. Não entra bem. Seria parede. Depois de sete épocas ligado ao portimonense. 192 jogos. É um dos capitais da equipa de Portimão. De quatro jogadores. Muito bem. Pois o passe fica curto. O pé direito. Chris Hansen. Dibala. Até também pressionar melhor. Mais subida. Fora de jogo do Bellotti. E vai deixar terminar a jogada. Xaraui. Dibala. Dibala. Apoio da Spinazola. Vai para dentro. Vai para o remate. Faltou pontaria. Spinazola. Tinha o pé esquerdo já a preparar o seu típico remate ali daquela zona. Muito bem. Com os alas ficam praticamente avançados. E depois com o Pôter. Mas com o Dibala a fazer este papel muitas vezes de meio. Para o Estrela chegar perto da baliza. Neste caso de Rui Patricio. Equipa romana vai em mano. Tem de facto apontamentos de grande qualidade. Este antigo jogador do Lyon. Dibala tenta. Fora de jogo. Outra vez assinalado o ataque da Roma. Não se apercebeu à primeira. Apercebeu-se agora o árbitro da partida. Fora de jogo tirado a Paulo. De primeira parte a Rui. Do que propriamente a segunda. Para a Roma é o normal. E Carlos D'Or para o jogo também.